Oferta exclusiva para você diretamente da OK Automóveis. Se prepare, porque a oferta é boa, hein? Olha que carro maravilhoso te esperando. Estou falando desse lindo Citroën. Olha só, é um C4 Lounge 1.6 Turbo 2014. Carro completíssimo, maravilhoso. Teto solar, é sedã, é espaçoso, confortável. E vou te falar uma coisa, aqui no OK Automóveis você leva para a sua garagem por menos de 50 mil reais. É verdade, apenas R$ 46,900. Se eu fosse você, eu chamaria agora no QR Code e no WhatsApp. Porque essa chance aqui, ó, você vai aproveitar. Vem para o OK Automóveis.